Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Castilhos, eu sou do Gramado Blog e hoje a gente vai falar um pouquinho mais dos restaurantes aqui em Gramado a gente vai falar um pouquinho mais sobre bufês, aquilo ou livres Gramado conta com uma rica gastronomia, muito variada e também com muita qualidade e isso se estende também para os bufês, então a gente tem diversas opções de bufês com muita qualidade aqui e eu vou dar três dicas para vocês, duas em Gramado e uma em Canela de bufês, aquilo para almoçar, são opções que eventualmente se é um dia que você não está com muita fome vai ser um dia que você vai economizar aqui, já que é por peso, então consegue organizar melhor o que vai comer é uma ótima opção também, os bufês são ótimas opções para quem vem com crianças para cá a gente sabe como é difícil às vezes um paladar infantil então começando para o Gramado, tem um Alecrim Santo, que é um restaurante delicioso um ambiente super agradável, ele fica na Avenida das Hortências, é uma das principais vias da cidade super completo com saladas, grelhados, pratos quentes uma mesa de sobremesas sensacional destaque para as panquequinhas de chocolate, são muito gostosas não saiam de lá sem comer as panquecas de chocolate também em Gramado, ao lado da Igreja São Pedro, que fica junto à Igreja São Pedro que é bem na região, bem no miolo da cidade, ali na rua Pedro Benete a gente tem a Casa de Pietro, que é um lugar maravilhoso, muito gostoso ambiente, uma decoração muito bonita e durante o dia, durante o almoço, ele tem um bufê, aquilo livre e à noite também ele serve em alacarte e um bufê de sopas, agora nesse friozinho, vai muito bem e para fechar, tem um bufê muito legal em Canela que se chama Olímpia, um bufê muito tradicional da cidade Música 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 Música